Vamos falar por fronteira que abriu, que tá abrindo hoje pra brasileiro. Quem sai daqui do Brasil, turistas vacinados, pode agora voltar e entrar em Israel. Abriu hoje a fronteira, vacinados com qualquer vacina, inclusive a Coronavac, serve a AstraZeneca, serve a Pfizer, serve a Janssen, serve a Coronavac, qualquer uma delas. Tem uma situação aí que não pode ter sido vacinado há mais de seis meses, tá? A não ser aí quem já teve as duas vacinas da Coronavac e já recebeu o reforço, as duas últimas vacinas tem que ter sido há menos de seis meses. E também tem que ter tomado a última dose há mais de 14 dias. Então presta bastante atenção, se você tem interesse ir pra Israel, a última dose tem que ser mais de 14 dias, mas as duas últimas doses não podem ultrapassar seis meses. E aí pode entrar em Israel, pode voltar turistar por lá, tem que fazer um teste PCR. Tô aqui com a minha colhão, até porque abriu hoje assim na correria, né? Ninguém preparou aqui pra poder estudar antes. E aí tem que fazer um teste PCR até 72 horas antes do embarque, não cita nada de antígeno, então se você vai pra Israel, turistar, leva o seu certificado de vacinação em inglês e leva também o seu teste PCR feito até 72 horas antes, precisa de um formulário e só pode entrar pelo aeroporto de Tel Aviv, ok? Então tem essa pegadinha aí com a vacina, serve a Coronavac mais o reforço, mas tem que tomar cuidado pra as últimas duas doses tem que estar em menos de seis meses.